Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui com este tule e com essa fita esse creque, né, esse velcro pra quê? Gente, eu tinha uma tela naquela janela ali tá vendo? Com a reforma, eu tive que tirar essa tela e tem mais de um mês que tá sem essa tela e aumentou muito o mosquito aqui dentro do meu quarto em proporção tanto mosquito quanto insetos já teve barata já tive que correr de uma barata que subiu, acabou subindo em cima da minha cama e subindo em cima de mim e eu acredito que ela tenha entrado pela janela e por causa de não ter a tela ela teve mais fácil acesso então o que que eu fiz? eu medi ali a janela pelo lado de fora tá? eu medi e deu 1,20m por 1,90m então aí eu comprei esse tule nessa proporção de 1,90m por 1,20m esse daqui são dois tipos de de creque, né? um possui fita dupla face e o outro que vai aqui no tule que eu vou costurar que minha irmã vai me ajudar a costurar ele não tem essa cola o com cola vai ser pra grudar na janela e o sem cola vai ser pra ser costurado no tule né? aí quando quiser limpar a janela é só tirar esse velcro, né? com a ajuda do velcro tirar a tela até mesmo pra lavar a tela né? remover quando for preciso então eu vou mostrar esse processo de como vai ser feito essa colocação e a elaboração dessa tela removível para a gente ficar longe livre desses insetos desses pernilongos então vamos lá essa pernilongos que hoje não cabia em mim não tava esse 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 tamanhão assim desse tamanho assim vai as duas mostrando o tamanho grande vai tudo bonito mostra então ó aí tá assim a gente vai pôr nessa amundura aqui de fora o negócio de cola foi lá Fê deixa eu mostrar ó com cola não mas não é pra tirar a fita só pra mostrar como ficou sem ah vai só pôr de mentirinha é não vai ficar assim é aí agora eu vou ajudar ela a colocar e mostro como ficou no final assim medimos e medimos mas ainda ficou uma barriguinha aqui ó mas tudo bem a intenção é não entrar não entrar o danado do mosquito e quando eu quiser lavar essa tela dá pra tirar assim pra lavar e agora eu quero ver os mosquitos entrar por aqui aqui já não não vai ser mais possível nem mosquito nem barata nem inseto nenhum vai entrar por aqui essa é a minha dica de hoje beijinhos e até o próximo vídeo